O fogão carbonizou de vez o Vasquinho. É, João, não teve jeito não. A torcida do Anão da Colina ainda tinha esperança desse time sem vergonha conseguir subir. Agora para tudo e veja essa jogada do Vasco. Por que, Chicó? Porque vai ser a única do jogo todinho. Bixe Maria, o chute foi até perigoso. É, mas perigoso quem tava mesmo era o Botafogo. Contra-ataque ligeiro e lançaram pra Marco Antônio sozinho empurrar pra dentro. 1x0 o fogão. Tava só começando a peia do rebaixamento do Português. E o segundo veio mais ligeiro que Gato quando leva susto. Cruzamento na área e Rafael faz 2x0 pro fogão. Tava fácil demais, João. A defesa do Vasquinho tava só relaxando, sentindo a brisa. E pra piorar o que já tava pior, o infeliz do Léo Matos ainda faz um negócio desse. É pra injuriar qualquer torcedor. Levou o segundo amarelo aos 25 minutos e foi tomar banho mais cedo. Aí a torcida feliz da vida com o alto desempenho do seu time vai arrumar confusão. Ei, Laiá. Olha esse lançamento perfeito, Chico. Marco Antônio vai-se embora na velocidade 4 do Creu e faz 3x0 o bota. Só sei que eu tô ganhando uma bolada nesse jogo. Apostar-se no bota foi? Foi, João. Na 1xbet é bom demais. Melhores cotações, pagamento na hora. E tem todo tipo de esporte do mundo. Quero ver você procurar um e não achar. Verdade. E eles têm parceria com um monte de time e um bocado de campeonato. Entre agora mesmo pro melhor site de apostas do mundo e coloque o nosso código no ato do cadastro pra ganhar em dobro o primeiro depósito. Link na descrição. Pedra bate em água fura, tanto é duro até que é peia. E o bota faz 4x0, afunda de vez o anão da colina e ainda é líder do campeonato. Agora teve um fato curioso que eu não entendi em nada. O juiz deu o gol, depois anulou e depois confirmou de novo. Mas aí, João, pro Botafogo não fazia diferença nenhuma. Porque a cipuada já tava sacramentada. Agora pro vice da gama, só lembrança da Série A. É, e o time sai mais dolorido que coice de jumento. Quando eu vim pro Vasco, eu pensei que era pra livrar o time do rebaixamento. Mas só hoje eu lembrei que... Que o Vasco já está na Série B. Deixe o like nesse vídeo e reveja a resenha do padre que foi benzer São Januário pro Vasco subir. Ficou sensacional. Clique aí! Ficou sensacional.